Eu acho que tá sendo assim, o Enis, fecha um pouquinho, é, ou abre um pouquinho o Pátio e Elita, aí, aí, amiga fecha, aí, tá, isso. Fica um pouquinho mais pra frente, não é? Me ajuda, me ajuda, por favor. Fica um pouquinho mais pra frente, não é? 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 Fica um pouquinho mais pra frente, não é?